Hoje quem está na nossa cozinha é a Lizette. Querida, você faz uma torta tão rápida e tão boa que eu não pude deixar de pedir para ela fazer essa gravação hoje para nós. É uma torta daquelas vapti-vupti com recheio ao seu gosto. E como eu quero deixar a Lizette bem à vontade, explicando bem direitinho, eu vou ficar lá quietinha assistindo. E se você quiser a receita, mande um e-mail para cenariofeminino.com que a gente envia para você. Para qualquer lugar do mundo nós enviamos para você. Porque o nosso programa é visto através do nosso youtube.com.br Cenariofeminino, para quem não tem o maravilhoso canal da TV Conceito na net, tá bom? Lizettinha, é com você, meu bem, tá? Tá bom. Então tá, eu vou vir provar no final, tá? Tá. Vou fazer uma torta rápida no liquidificador. É torta salgada. Você pega um frango, um peito, aí corta, pica, desfia do jeito que a pessoa quiser, que é o recheio, né? E daí já fica pronto. Pega tomate, cebola e mussarela e orégano. Coloca. Aí você vem no liquidificador, coloca meio copo de óleo. Dois ovos. Aí coloca farinha de trigo, são 12 colheres de farinha de trigo. Água, tipo um copo e meio de água. Fermento em pó, uma colher de sopa. Colocou tudo no liquidificador? Aí você bate. Aí tá pronta a massa. Eu não coloquei sal. Porque o tempero já é salgado. Aí aqui, ó, a forma untada, ou um pirex untado. Com manteiga ou óleo. E coloca um pouco de farinha de trigo. E agora você vai... A massa é mole mesmo. Não é muita massa. Não fica aquela massa grossa. É mais o recheio que a massa. Agora você coloca o frango. O frango eu piquei. E coloquei cebola. Fritei, né? A cebola com frango. Sal. Tomate picado. Aí deixei o... O frango, assim, cremoso. Eu coloco em 200 graus. Aqui é mussarela, cebola, tomate, sal e orégano. São três tomates que eu coloquei aqui. Três tomates. Uma cebola cortada. E um pedaço de mussarela. Agora é só ir no forno. Agora já ficou pronta a nossa torta, ó. Agora eu vou chamar alguém da produção pra provar. E um pedaço de mussarela. E um pedaço de mussarela. Muito bom. Parabéns. Então, essa torta é fácil, rápida. Como vocês viram, né? Um pedaço de mussarela. Um pedaço de mussarela. Um pedaço de... E aí E aí E aí E aí